Continuando esse bate-papo super descontraído com a nossa querida Débora Lima, ela que é dona de um talento, gente, admirável. Você está acompanhando aí algumas imagens, ela traz sempre novidades e já chegando no carnaval, Débora, o seu repertório sempre muito especial, sempre muito variado, é isso? É assim, eu toco de tudo um pouco, eu acho que o cantor, eu não gosto do negócio de rotular não, muita gente antigamente me chamava de cantora de axé. Não, eu não sou cantora de axé, eu canto axé também, como eu canto forró, como eu canto no MPB, como eu canto sertanejo, a cantora, eu sou eclética, no show o pessoal quer ouvir de tudo. Não existe mais esse negócio de você cantar só forró, só axé, todo mundo, se você prestar atenção, está fazendo de tudo um pouco. Então, Débora Lima, é isso, é alegria, é alto astral, o meu diferencial no palco é justamente esse. Canto as músicas de outros compositores, de outros artistas e do meu jeito, do jeito que eu sei interagir com o nosso público. E esse visual, hein, como é que você faz nessa correria, cuidar do corpo, do visual, da pele, qual é o segredo? Assim, eu tento manter uma alimentação, não comer besteira, porcaria, tento ao máximo possível, eu sei que ninguém é de ferro, eu não sou de ferro, tem hora que eu gosto mesmo, sou formiguinha, vou atrás do doce, gosto, mas eu não deixo de ir para a minha academia, inclusive ela é minha companheira de academia, viu gente? Fico puxando a orelha dela lá quando ela falta, não deixo não. Entrega logo aí a Mari. Eu digo, eu digo, eu vou dizer. E bebo muita água, é muito bom, viu Mariana, tem que beber muita água, independente, porque você é contora, não, tem que beber muita água. Então, bebo muita água, cuido do meu corpo, malho mesmo, pego pesado e alimentação, pronto. Olha aí que show, show. Ah, tem mais, tem mais. Aí eu sou dona de casa, sou mãe, essas coisinhas mais, mil e uma utilidades. E vamos fazer uma música super inédita do STWP, vamos, vamos dividir? Chama-se Com Débora Lima, ó, e no clima do carnaval, se liga, gente. Em cima, em cima, em cima, em cima, quero ver mexer com Débora Lima, embaixo, 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 quero ver fazer do jeito que eu faço, em cima, em cima, em cima, em cima, quero ver mexer com Débora Lima, embaixo, 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 quero ver fazer do jeito que eu faço. A brincadeira começou, um, dois, três, bota a mão na cabecinha e rebola, descendo até o chão, gostosinho, você pode dançar, também coladinho. A brincadeira começou, um, dois, três, bota a mão na cabecinha e rebola, descendo até o chão, gostosinho, você pode dançar, também coladinho. Na praia, a balada é com o paredão, o uísque chandon, água de coco. A galera gosta de farra pra cima, com Débora Lima.